Agora são 11 que vem em busca do título de campeão e estamos diretamente nos estúdios da TV Vaquejada. É o Daniel Peixoto, é lá que nós que vem. Na ponta do protetor passou a volta sensacional, Daniel. Vem, vai com tudo agora pra fazer valer, garoto! Zero. Tá tudo certo, a pinça liberada pra ir. Aí é Pedro Cosme. Abriu a cancela, Pedro Cosme, trabalha, vai controlando, vem aí. Vem, vem, Pedro Cosme, vem lá, o Aras, o Arara, piscar o Arou. Na ponta do protetor passou a volta sensacional. Zero. É o Marcelo que vem. Abriu a cancela, e aí vem ele. Ele vai trabalhando, vem controlando o Marcelo Valença, vem aí. Na ponta do protetor passou a volta sensacional, vai com tudo agora. Só tem potência pra fazer valer. Segura, Marcelo. Epa, atenção. Vem, rapaz, lá. Tá a primeira. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Tá tudo bem. O Boi Pouco, e aí, Marcão? O Boi de Lezera. Aí vem ele. Vem, Rafael. Vai com tudo agora o garoto, vem aí. Na ponta do protetor passou a volta, toca pra frente agora, vem com você. Só tem potência no braço. Segura. Zero. É o Ceará que vem. É o vice-líder que se apresenta aí, vem ele. Ele vai trabalhando, vem controlando agora, vem aí. Na ponta do protetor sensacional, salve o Brigel. Vai com tudo agora, é o Ceará que vem na sua mão, garoto. Vai com você. Vem, Sávio. É pra fazer valer. Segura, Sávio. Zero. Por exemplo, agora a pista liberada pra ele. Abriu a cancela agora. É Deus. Ele vai trabalhando, vem controlando agora. Deus, o Montanha, vem aí. Na ponta do protetor, vem lá. Na ponta do protetor, vem lá. Zero. Pronto, a pista liberada. Vem lá. Abriu a cancela, vai passar. Olha o boi. Olha o boi lá. Olha o boi lá, Moacir. Olha o boi na contramão. Ele vai tentando, vem tentando, vem controlando. O boi vai rompendo, vai dificultando, garoto. Zero. Jay. Outra, o trabalho vai controlando. Vem aí. Na ponta do protetor sensacional. Passa a volta, a nené. Trabalha, vai controlando, garoto. Vem com tudo agora. E pra fazer valer. Valeu, boi. Abriu a cancela. Trabalha, vai controlando. Daniel Peixoto. Vem aí. Vem. Em busca da pontuação, da premiação. Na ponta do protetor, vai com tudo. Agora, garoto, tá com você, Daniel. Solta a potência no braço. Segura, Daniel. Zero. O Naná Aleixo quer vender. Põe Fabiano. Restam dois só. Nada que se apresenta ao trezor. Trabalha, vai controlando. Aí, vem ele. Vem. Na ponta do protetor. Passa a volta, Naná Aleixo. Aí, é Bezerros. Em nome do vaqueiro, Neto de Valmir. Pra fazer valer, garoto. Zero. Pra fechar a rodada. Agora, vem lá. Ao trezor, o trabalho vai controlando. Aí, vem ele. Vem. Na ponta do protetor. É o garoto. Agora, toca pra frente. Vai com tudo. Agora, vem com você. Bora. Bora. Valeu, boi. Abriu a cancela, Nené. Que vem aí. É caroaru que vem. O garoto vem lá. Ele vai trabalhando. Vem controlando. Agora, Nené. Que vem. O Pernambuco vem da sua mão. Vem. Na ponta do protetor. Passa a volta. Sensacional. Vai com tudo, garoto. Zero. Vai com tudo. Agora, garoto. Vem. Abriu a cancela. E aí, vem ele. É o Rio Grande do Norte que vem. Fabiano vem pra ser o grande campeão. Na ponta do protetor. Passa a volta. Vem com tudo. Agora, vai com você. Agora, é pra fazer valer. Segura, Fabiano. Zero. Parabéns, Nené, que tá aqui com a netinha. A família tá chegando. Todo mundo pra comemorar. E falar pra nós aí. Dessa alegria, né? De vir aqui. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Mas hoje foi o dia. E hoje é dia de comemoração de troféu. E de comemorar o título de campeão. Parabéns, Nené. Muito obrigado, prefeito. Queria agradecer principalmente a Deus. Primeiramente a Deus. A minha família. A Ruizinha. A Alex que estava torcendo por mim. A Manoel Neto. Que é meu filho. Que estava batendo pra mim. E dedicar isso pra mimar meu pai. E ontem foi o aniversário dele. E eu disse que deve ter esse prêmio a ele. Muito obrigado, prefeito. Qual a sensação, qual a alegria de esterar assim, ver o pai ganhando o prêmio assim, diante de tantos e tantos outros títulos que você já viu seu pai ganhando, né? Ainda criança, via ele correndo e comemorando. E agora, já nessa categoria aqui, né? Do máster, continua conquistando o título. Como é que está teu coração nesse momento? Com alegria de esterar e de levantar esse troféu de campeão. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Um domingo, numa manhã dessa, é muito especial, né? Eu acho que é o desejo de todo vaqueiro. Estar sendo campeão. Batendo esteira pra meu pai. A gente... É difícil a gente correr junto. A gente bate muito de frente, mas é um pelo bem do outro. E o Papai do Céu sabe de todas as coisas. Agradecer a meu amigo Claudinho, que emprestou o cavalo de esteira pra eu bater papainho. Agradecer aí a seu Rui, Ruzinho. O melhor que tá tendo. Pela vaqueiada, recepção, boiada, horário. Tudo impecável, tudo impecável. Tava até conversando com ele ali agora. Estou morto, eu digo, mas eu acho que o seu cansaço é de satisfação. Tá de parabéns aí a toda a equipe do CPVAC. Que o campeonato aposta ganha. E vamos pra frente, né? Daqui a pouco eu vou tentar fazer o que o véi faz. A aula já foi dada, né? Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Obrigado a todos. Agradecer a minha família, meu cunhado, minha esposa, minha filha que tá aqui, minhas duas irmãs, Sá, Gel, Lelê, minha prima, minha mãe. E a todos, a Jameson, Clebinho, Alex, Chiquinho, todo mundo que tá na torcida. Eu sei que a gente tem muita amizade, graças a Deus. E acho que o que a gente leva da vida é isso, né? As boas amizades e os bons momentos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.